Olá, meu nome é Luciana, sou de Itapêba, Santa Catarina. Estou vindo várias vezes aqui, mas dessa vez foi um curso mais estendido de 15 dias. Está sendo maravilhoso, aqui só tem pessoas boas, pessoas verduras, pessoas muito iluminadas. Não tenho nem palavras para agradecer tudo que eu vivenciei aqui, foi muito bom, foi maravilhoso. Mas aqui as pessoas falam as palavras certas, nas horas certas, tudo que você precisa ouvir naquela hora. É inexplicável. É só vindo aqui mesmo para comprovar tudo isso que eu estou dizendo e muito mais. Se vocês quiserem, venham, não percam a oportunidade, venham buscar a luz. Vale muito a pena, muito mesmo.